Vamos fazer um vídeo diferente agora falando de história sobre os aviões de caça que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Aeronaves de caça de reconhecimento de 1939 a 1945. Legenda Adriana Zanotto 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 Tinha um avião P-40 E concorrente a ele existia um avião japonês chamado de Zero Legenda Adriana Zanotto Altamente manobrável era um inimigo letal para os pilotos aliados Eram muito menos robustos que os caças americanos como o P-40 e o F-4F Wildcat da marinha e fuzileiros navais. Essas táticas adequadas os caças americanos conseguiram um bom número de vitórias em combate aéreo contra o frágil Zero ou Zero. E nos Estados Unidos, nos Estados Unidos passaram a ter um avião que combinava as qualidades do antecessor, além de maior capacidade de manobra e judaos. em um motor mais poderoso. Mesmo tendo versões melhoradas, o Zero passou a ser um caça inferior e terminou seus dias como muitos outros aviões japoneses, pilotados pelos aviões suicidas, os tal dos kamikazes. Uma hora depois da decolagem, a leste, os aviões japoneses receberam a ordem de atacar. O inimigo tinha sido apanhado de surpresa. Tora, Tora, Tora. No contra-torpedeiro Nevada, a banda estava fazendo um treino bem cedo para o campeonato de bandas de música da base. O Nevada repassava o hino nacional americano quando foi atingido. Às 8h50, uma bomba do tamanho de um carro Volkswagen atingiu o casco do Arizona. Entrou nos sistemas de munição e abastecimento de combustível e o navio inteiro explodiu. Toneladas e toneladas de munição, milhares e milhares de barris de petróleo, tudo explodiu ao mesmo tempo. O Arizona foi o maior feito japonês naquele ataque. Você não faz ideia do barulho, diz esse marujo sobrevivente. Eu podia ouvir o barulho ainda duas semanas mais tarde. Aquilo era uma bola de fogo. Os que conseguiam sair pareciam um pedaço de lenha em chamas. Os japoneses, além dos Euro, também tinham um carácter chamado Hayabusa. Bom, este é um vídeo descontraído sobre os aviões, alguns aviões de reconhecimento que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Então, outro dia eu prossigo com mais informações sobre outros aviões que existiram nessa água. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.